Aí galera, se liga, é Chicken Fit, aquela galinha tacada, lembra? A grandona? Tamo aqui no breakout, é um pigweed da galinha, vambora, vem frango, pau vim, fi É galera, é bom correr, ó, ó, ó Aí, aí, ó, tá aqui já cacarejando aqui já, começou, começou? Apinona, 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 ó, apinona, apinona Então galera, é o seguinte, esse pigweed aqui se passa antes da história É que basicamente criaram esse frango louco aqui, criaram um frango gigante E ele se revoltou, ele tá tacado, mano Agora eu entendi Mano, a patona do bicho Pera, pera, pera Pera, pera Porra, mano, eu tô com medo do frango Então vamos nessa galera Vamos entrar aqui criando um bag, ó Que que é isso aqui? Tá, mas isso fez o que? Nem sei, mano Vamos ter que descobrir Ah, entendi Igual a luz ali, ó, aí, 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 ó Olha lá, o cara, o cara, o cara Não vem porque é cagão É, eu tô num laboratório Olha lá, olha lá, me cheirando, me cheirando Pera, perna, perna Com nada, sai daqui, sai daqui, sai, 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 sai Ó galera, eu vou atrás dela, vou atrás dela, vou atrás dela, ó Eu vou atrás dela, vou atrás dela, abaixada, abaixada, ó Oi! Brincadeira tem hora Vai! Vamo lá, hein Moleque, moleque Mas tá pilão esse frango, hein? Peraí, cachorro, 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 cachorro Peraí, peraí, peraí Eu tenho medo Mas galera, ai, 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 ó Olha lá, olha lá, olha lá, você tá indo me picar Vou te pegar Passou, 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 deixa passar Vai lá, penuda, vai Opa, beleza Ô, bicho, menudo Tô de olho em você, hein Vai daqui Liga a primeira Vamos lá ligar a outra, que tá bem ali, ó Corre, 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 corre Esconte, esconde, 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 esconde Aí, 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 galera, ó Ô, galinha tonta, tá bugando aí, tá Sai daí, meu Tá bom Vai pra lá Aqui, ó Pera, 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 deixa passar, deixa passar Ih, ela tá desconfiada, hein Deixa eu dar uma olhada, ver se tá aqui, mano Caraca Aqui você não pega, fia Você é bobona Porra, galera, quem diria que eu ia ter medo de um frango Mas desse tamanho, desse tamanho é complicado, olha lá, ó É verdade Peraí, peraí, deixa eu só ver aqui, mano, onde é que ela tá Olha só aí, ó Nossa, como? Chitadona, chitadona Vai pra meu ovo Sai, 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 sai Vou esperar ela sair, vou dar um corridão, mano Aqui, galera Pera, 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 pera Sai Que? Que? Tá tremendo tudo aqui? Mano, ela tá pistola, ela tá pistolona O animal tá ficando estressado? Corre, 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 corre Como? Onde? Onde que tá, mano? Baixa, 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 baixa Que que foi? Não interessa Ó, galera, aqui é doido, ó Não quer nem saber, não quer nem saber Uai Vamos agora pra próxima É? Olha o tanto de sangue, mano Ela bicou geral, bicou, bicou A próxima tá aqui, ó Aqui é o seguinte, eu vou ligar Ela vai vir pistolaça Eu vou ter que dar um corridão, mano Ó, 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 ó Corre, corre Meu Deus do céu Corre Pra cá Mano, tá tremendo tudo Ó, ó Sai daqui Calma Bicho fugiu, velho Eu tenho que ir pra cá Na esquerda aqui, ó Pra cá, pra cá, pra cá Aqui, 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 aqui Saída É, é E aí, frango E aí Falou comigo? Tá de sacanagem Tá de sacanagem Tá de sacanagem Passei Mentira Olha que a agarrada do ruim Vindo aí, ó Mano, o elevador tá caindo, cara É, galera Aqui tá muito quieto pro meu gosto, hein Cadê o frango? Tá, tem que botar uma válvula Tem que ir a chave Vamos lá Aí, galera, é bicário o cara Olha a cara do maluco Bora Ah, tem que ter a chave É claro Onde é que tá a chave, mano? Eu sou obrigado a falar Frango, meu Alá, maldita E agora, galera? Vamos lá, galera Aqui não tem medo de frango, não Putz, grila Ai, ai, ó Quase me picou Ó, ó, ó Mano, o bundão da bicha É, quem, mano? O que foi? Vai brincando Vai brincando com isso aqui, fi Opa, opa, opa Ah, a chave Ó, venho pra cá Você veio achar merda? Olha lá, olha Passou, passou, passou Então, aqui é a parte da chave E a válvula tá aqui É, uai Vai, 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 vai Ah, salvou aqui, beleza Ô, meu Deus Já tá aqui, minha filha? E aí? Vem, cara Vem, X1 Vem, vem Vem Nossa, galera Olha lá, ela com o bundão ali Eu tenho que passar ali Corre, moleque Corre, moleque Corre, moleque Ih, tá vindo batendo as asas Que desgraça Ah, passou uma versão mini dela aqui Ih, eu, cara Sumiu Ah, aaaah Tá aqui, tá aqui Olha lá, assombrona Assombrona Sai, 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 sai Vai bicar pra lá, vai Vai pra lá Atrás dela em silêncio Em silêncio Ela nem sabe o que eu tô atrás É por Rona É meu Ah Ih, galera O que que é isso aqui agora? Não tô entendendo Tem que descobrir, mano Olha, tá aqui camperando, ó Vai cacarejar pra lá, vai Entendeu? Sai, filha Sai Pera aí Corre, porra Abaixa, abaixa Eu tenho que ir pra lá pra ver o que tem lá, mano Agora, agora, agora Agora é minha chance Vai Ó, outro lugar pra passar Ah A3 tá aberta porque eu deixei ligado lá Mas o que que tem aqui? Uma beliche E aí? Não tem nada, mano Olha só, galera Aqui na 2 Tem uma chave ali, ó Então eu vou lá e ligar a 2 Não vai dar não Ah, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah Corre, 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 corre Corre Liga a 2 Agora Ah Ei Mano, essa parede não tinha aqui antes É verdade Pera aí, pera aí, frango Mas galera, o que tá acontecendo? Essa parede aqui não tinha aqui Ih, esse frango tá me chapando, hein Esse frango tá deixando eu doido já Esse frango aqui Foi muita cachaça, foi Olha lá, olha lá Agora tem, agora abriu, ó Que? Eu tô louco Corre, corre, aproveita Aqui Abriu a 2 É, tinha uma chave aqui Tinha uma chave bem aqui Tinha, agora não tem mais, né Agora tá na 1 Vamos ter que voltar e ligar a 1 lá BBB Tá aqui, tá aqui Ai, come Pelo amor de Deus, cara Aqui tá aberto, beleza É, mas eu não sei qual ligar Porque acho que lá muda, né Vamos ligar a 1 Corre, corre Ô, mano, eu sou obrigado a falar Muito apiado Ó, abriu, agora abriu, agora abriu Agora abriu, ó Boa, boa Agora passa pra cá Eu abri a primeira Mas a chave não tá aqui Mudou Ah, agora tá na 3 Vou ter que ir lá e abrir a 3 Espera que eu não tome uma bicada Surprez Frango, meu Uia, mano Que pilantra, baixa, passa Tentaram me matar Liga a 3 Agora vamos voltar Por aí não, por aí não Fia, pra cá Vem pra cá Vem pra cá Beleza, beleza, beleza Vai, 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 vai Mas eu tenho que usar isso aqui aonde? Eu acho que eu sei, mano Calma aí O quê? Aonde? Você não sabe nem eu Corre, mano, corre, mano Vai morrer Cadê o lugar pra me esconder? Ah, galera, de lugar pra me esconder Que eu não tenho mais aqui, porra Aí eu fico puto Abaixa, 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 abaixa Nossa, que mentira, mano Liga o 2 Eu espero que esteja no 2 Corre Parada chata Não tá no 2 Não tá no 2 Tá onde? Deixa eu ver Tá no 3 Ih, o que foi? Que foi? Vixe Sai daqui, meu Sai daqui, seu demônio Liga o 3 Sombe daqui, meu Não, por aí, não Pra cá Eu não quero Aí, galera, beleza Onde, onde, onde que tá? Sei lá Tá atrás, tá atrás, tá atrás Não tô vendo nada, meu Ah, não tô vendo nada Tá atrás, tá atrás aqui Pera aí, pera aí Acabou a estamina, acabou a estamina É brincadeira Ah, moleque Ó, 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 ó Olha o rabão, rabão do frango Rabão do frango, ó Número 3 Tem que abrir a 3 E vocês já sabem Abriu a 3 Agora é só voltar lá Mas Fica olhando, fica olhando Aí, o jogo é safado aí, ó Criou um muro aqui pra mim não voltar A cabecinha do frango O que é sentido? Entra na porta 3 Pega a chave Beleza, agora Agora É só não morrer Pera aí Onde? Que? Ah, galera Pera, 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 pera Já sei, já sei pra cá, ó Aqui abaixo Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo Tão deixando a gente sonhar Vou esperar a vir ali Vou pra cá Virou, vamos pra cá É aqui, ó Viu? Beleza E agora? Ah, ah, galera Ah, galera Ai, meu Deus Pera aí Tem que correr, galera Corre Corre que tá vindo Corre que tá vindo Aí, tá brabo Chutando, tá brabo Tá pistola, tá pistola Tá brabo Aqui, ó Que isso? Olha, eu não sei o que aconteceu Pula O cara quebrou as pernas aí, meu Então, galera Galera, eu vou nessa aí Trouxe aqui o jogo do frango Mano, a galinha tacada Cê é doido É uma história que se passa antes É lá onde começou o podre A galinha saiu matando o geral lá A galera correndo Mas então, galera Eu vou nessa aí Eu vou nessa aí Até outro dia Falou, mano Falou Falou Amém.